A presidenta Gleisi vai falar e ela vai ler a carta da presidenta Dilma. Então vamos ouvir o que a presidenta Dilma está a dizer para nós. Boa noite, companheiras. Isso que é animação, hein? Ô, presidente Lula, com essa turma aqui, tu não pede eleição, não. Vamos ganhar ou não vamos? Lula 2018? Tô aí, isso aí mesmo. Lula 2018. Gente, é o seguinte, para não demorar, eu vou aqui ler a carta da presidenta Dilma e já vou ficar contemplada nas palavras dela. E depois nós já passamos ao presidente para ele fazer a mensagem aqui para as nossas combativas guerreiras e lindas mulheres, viu? Saudação da presidenta Dilma. Vamos lá, gente. A Dilma pediu... Ela pediu... Viu, companheiras? Ela pediu desculpas, mas ela tinha um evento fora daqui, inclusive um evento internacional, que ela estava indo para denunciar o golpe e fazer a defesa do presidente Lula. Um evento na Rússia e outro na Finlândia. A presidenta Dilma está fazendo uma caravana também, mas diferente do presidente Lula, a caravana da presidenta Dilma é para o exterior. Ela está visitando vários países para falar o que tem acontecido no Brasil e para falar da injustiça e da perseguição ao presidente Lula e do golpe que a retirou do poder. Então, ela tem viajado incansavelmente. E o presidente Lula feito as caravanas aqui dentro do Brasil. Então, ela pediu para eu transmitir essa mensagem. Queridas companheiras, recebi com grande alegria o convite para participar dessa abertura do 12º Encontro Nacional de Mulheres. Minha ausência deve-se ao fato de eu estar cumprindo uma tarefa importante para todas nós, brasileiras, e para o futuro do nosso país. Estou em viagem ao exterior para esclarecer a opinião pública internacional a gravidade do golpe de 2016. Uma tarefa de resistência, como propõe o chamamento desse encontro. Sempre acreditei que o Brasil somente se transformaria em uma nação digna e justa quando todos os brasileiros e brasileiras tivessem direitos e oportunidades iguais. Quando a igualdade de gênero fosse um compromisso de toda a sociedade e as mulheres tivessem a autonomia e o poder como merecem. Por isso, tenho imenso orgulho de tudo o que fizemos quando nós, do PT, estivemos à frente do governo federal. Com a força da militância, em especial das mulheres guerreiras do PT, tivemos a chance, eu e o presidente Lula, de liderar uma extraordinária mudança. Devemos lembrar a todos, o tempo todo, que antes de nós não existiam a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio e toda a rede de proteção à mulher vítima da violência doméstica. Conquistas fundamentais para comprometer o Estado brasileiro com a tolerância zero em relação à violência contra as mulheres. Antes de nós, não existiam o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida aqui. Ao dar à mulher a titularidade do cartão e da escritura do imóvel, empoderaram milhões de brasileiras, até então subjugadas e excluídas. Antes de nós, as trabalhadoras rurais nem mesmo tinham documentos de identidade ou acesso ao crédito. Antes de nós, não havia Pronatec, ProUni, Fies, que tantas oportunidades abriram para as brasileiras que as aproveitaram sempre e bem. Tudo isso que construímos é resultado da luta de milhões de mulheres que em nossos governos finalmente encontraram apoio do Estado para assumir o protagonismo de suas vidas. Tudo isso é parte do compromisso do PT com a democracia e com a igualdade. Hoje, pouco mais de um ano após o golpe que interrompeu o meu mandato, é impossível esconder aquilo que desde sempre denunciamos. O golpe foi contra o povo brasileiro, seus direitos e seu futuro. O golpe foi misógino, machista e contra o protagonismo das brasileiras. Vivemos hoje um momento difícil e triste da nossa história. Intolerância, preconceito, descaso com a Constituição e com os direitos dos cidadãos fazem cada vez mais parte de nosso cotidiano. Não é este o Brasil que nós queremos. Queremos um Brasil em que as diferenças são aceitas, os direitos são respeitados e as leis são cumpridas. Um Brasil de democracia forte, porque consagra a igualdade como valor maior da nação. A luta pela igualdade nos enche de força e esperança. Nos enche com a certeza que a construção desse Brasil mais justo pode e vai ser retomada. Nós, mulheres do PT, sabemos que é possível, sabemos que vale a pena lutar por este sonho, que foi durante 13 anos realidade. Sabemos que a sociedade brasileira, após um período de intoxicação, começa a reagir e perceber que foi usada, manipulada. As pesquisas para as eleições de 2018 mostram bem isso. Resistir e lutar. A política como instrumento de transformação. Eslogans que usamos tantas vezes no passado e que agora devemos valorizar novamente. Porque cada vez mais, nós, mulheres, seremos chamadas a participar, a ter posições e defender nossos interesses. Só assim, o Brasil de todos e todas, nós, será retomado. Repito as palavras de Lenine, que citei dois anos atrás, em encontro com as margaridas e que descrevem perfeitamente as mulheres guerreiras do PT, que tanto admiro. Em tempos de tempestades, diversas adversidades, eu me equilibro e requebro. É que eu sou tal qual a vara, bamba de bambu taquara. Eu envergo, mas não quebro. Excelente encontro. Viva as mulheres do PT!